Do álbum A Divina Comédia, o Ando Meio Desligado, 1970 Ando, meio desligado, eu nem sinto Os meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu não vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois do beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mal Eu só quero que você me queira Não leve a mal Ando desligado Eu nem sinto Os meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu não vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois do beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Por favor Não leve a mal Eu só quero que você me queira Não leve a mal Não 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 Eu não vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei E depois do beijo que eu já sonhei E depois do beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mal Eu só quero que você me queira Não leve a mal Ando desligado Eu nem sinto Os meus pés no chão Olho Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Não leve a mal Não leve a mal Oh Oh Oh, oh, oh Ninguém sabe ao vivo aqui no Bom Bahia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valeu, Bom Bahia, muito obrigado